Fala aí pessoal, aqui falou o Rodrigo e vamos para Blooming e Santos! É a primeira rodada da Copa Sul-Americana 2023, é isso aí galera! Vamos com o Santos que está no Grupo E da Copa Sul-Americana com o Aldax Italiano, Blooming e News Old Boys. Lembrando que na Copa Sul-Americana se classifica o primeiro colocado, além do segundo colocado que enfrentará quem vier da Libertadores. Isso é importante aí, você terminar na liderança do grupo. E é isso aí pessoal, e o Blooming já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora para curtir e acompanhar todas as emoções da Copa Sul-Americana 2023, é a estreia do Peixe. Santos que está se preparando para a Copa Sul-Americana, para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro, que começa aí daqui duas semanas. Steve Mendoza domina aqui pela esquerda, deu o giro, tocou para o Lucas Lima, tem espaço, pode arriscar de longe o desvio! Segura o goleirão! Também peço que você se inscreva aqui no canal para curtir e acompanhar todas as emoções da Copa Sul-Americana por aqui. Lembrando que todos os jogos dos brasileiros na Copa Sul-Americana você acompanha aqui no canal. Hoje mesmo teremos, além de Blumen e Santos, a partida entre Goiás e Santa Fé. Chega ali Rodrigo Fernandes na cobertura. Lucas Lima sai distribuindo o jogo. A bola já chega aqui no Steve Mendoza. Marcos Leonardo segurou, protegeu, devolve atrás para Tote. Ele vem avançando. Bela abertura ali para Ângelo. Chegou no Marcos Leonardo. Limpou bonito, bateu para o gol! Golaço! Gol! No Santos! Para fazer o primeiro na Copa Sul-Americana! Para fazer a festa da Nação Santista! E é dele, hein? É do artilheiro! É do Marcos Leonardo, menino da vila! Ele sabe o caminho do gol! E é isso, pessoal! E agora aqui no canal, Rodrigo XVIII, você tem Blumen 0, Santos 1. Blumen que é uma equipe boliviana. Lembra muito aí o uniforme do Bolívar. Bolívar que está no Libertadores. Encaro o Palmeiras amanhã. Jogo que você também acompanha por aqui. Vamos ver essa jogada. Louveira segurou. Pressiona ali Rodrigo Fernandes. Chega bem Lucas Lima. E vamos ver essa descida. Ângelo domina lá pela direita. Vem avançando. Marcos Leonardo recebeu. Steve Mendoza na movimentação. Tentou escapar da marcação, mas não conseguiu. Santos conseguindo aí editar o ritmo da partida. Vai vencendo por 1x0. Tentou o passe por ali. Toad segurou. Abriu na direita. Vamos ver. Aí o passe foi um pouquinho forte. Sai ali pela lateral. Lateral para a equipe do Blumen. Arce. Ele segura. Protege. Toca. Recupera por ali a equipe do Santos. O passe para Michael. Olha o xerifão. Olha o xerifão. Na pronta aí não, Michael. Aí acabou cometendo a falta na sequência. Falta para a equipe do Blumen. Hoje em... Hoje, terça-feira, também teremos a outra partida do grupo do Santos. A partida entre Aldax Italiano e News Old Boys. Olha o perigo. O Rafinha escolhe uma bike, uma puxeta de fora da área. Olha lá. Vai por cima do gol e apenas tiro de meta. Aí o João Paulo. Sai jogando. Faz abertura lá na direita. Domina Angelo. Vem trabalhando o peixe de pé em pé. Lucas Lima segurou. Abriu aqui na esquerda. E vem trabalhando bem a equipe do Santos. Steve Mendoza. Segurou. Tocou na meia. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Steve Mendoza. Tem Lucas Lima passando. Marcos Leonardo. Recebeu. Girou. Vai bater para o gol. Gol. No Santos. E é dele. Marcos Leonardo de novo. O artilheiro. Aí a jogada que começou ali na troca de passos entre Steve Mendoza e Lucas Lima. Chegou no Marcos Leonardo. Girou bem para cima da marcação. E chutou forte para superar o goleirão. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Blooming 0. Santos 2. E é isso aí pessoal. E o Santos já saiu jogando. Vamos lá. Bola rolando. Início de segundo tempo. É o Santos que vai vencendo. Pode até ampliar a diferença. Para já buscar a liderança do grupo. Lembrando que nesses grupos aí. Normalmente né. Quando é ida e volta. Você tem que garantir os pontos em casa. Garantindo em casa já são 9 pontos. E aí fora. Você buscando ali uma vitória. Não se enrolando né. Para adversários que normalmente vão perder todos os jogos. A classificação vem para mais um. Gol. No Santos. Para fazer o terceiro. Na troca de passes. Vem aqui. Passa ali. Vem cá. Vai lá. E o cruzamento veio da direita. Steve Mendoza. Para cabecear firme. Para mandar para o fundo do gol. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo 18. Você tem. Blooming 0. Santos 3. É. Com este resultado. Santos provavelmente termina na liderança. Será que o News Old Boys busca os 3 pontos fora de casa contra o Aldax Itariano? Provavelmente vai ser o grande adversário do Santos neste grupo. Time argentino. Time tradicional. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Messi. Maradona. Tudo tem um pezinho lá. De origem no News Old Boys. Olha o lançamento. Sobe firme para ali a zaga. Consegue o corte. Ângelo. Tocou para Mendoza. Vamos ver essa descida. Tentou o passe na frente. Valverde. Devolve atrás. Aí a ligação lá na frente. Buscando o Sinisterra. Rodrigo Fernandes sobe na boa. Vem na troca de passes a equipe do Santos. Esteve Mendoza. Abriu para Rodrigo Fernandes. Na movimentação. Ele segura. Tenta avançar. Volta bem para ali a cobertura. Ortiz. Tenta a ligação lá na frente. Rodrigues. Acabou. Ganhando ali na defesa. Mas está marcado impedimento. Pessoal. Falando um pouco dos jogos aí. Dos brasileiros. Nesta primeira rodada da Copa Sul-Americana. O Goiás. Hoje enfrenta o Santa Fé. Amanhã teremos Fortaleza e Palestino do Chile. Também teremos América e Penharol do Uruguai. O Botafogo. Joga fora de casa contra o Magalhães. A equipe do Red Bull Bragantino encara o Tucumã. E o São Paulo joga contra o Tigres da Argentina fora de casa. Esse jogo está todo mundo de olho. É a reedição da decisão da final da Copa Sul-Americana de 2012. Quando o São Paulo venceu o primeiro tempo no Morumbi. E aí o Tigres não quis voltar. E o São Paulo se conquistou. Pro campeão. Olha o gol. Gol. Do Santos. Para virar a goleada. Foi na troca de passes. Vem aqui. Vem lá. Olha esse fio em doce. Ele pediu. Pediu. Cruzamento veio. E a cabeçada ali. Para mandar no cantinho do goleiro. É isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18 você tem. Blooming 0. Santos 4. É goleada que se fala. É o Santos começando muito bem a Copa Sul-Americana. Mesmo sendo fora de casa. Com altitude. Todo mundo sabe aí. Como são as dificuldades de encarar um time boliviano. Aí o lançamento. Sobe firme para ali todo. Rodi Balmer. Completa ali na sequência. Rodrigo Fernandes. Será que pinta mais um? Será que sai o quinto gol? Rodrigo Fernandes mandou para Steve Mendoza. Ortiz vacilou no ponto. Mas essa bola vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Aí a ligação lá na frente. Maicon. Subiu. Essa bola vai sobrar por aqui. Louveira. Lucas Lima segurou. Abriu na esquerda para Mendoza. Vamos ver essa descida. Marcos Leonardo segurou. Ângelo tentou limpar. Vamos ver se ganha. Levou na linha de fundo o Ângelo. Encarou mais um. Puxou para a canhota. Bateu para o gol. Salve o goleiro. E a arbitragem a ponta final de partida. Blumen 0. Santos 4. É isso aí galera. Grande resultado para a equipe do Santos. Santos conseguindo aí a vitória na estreia da Copa Sul-Americana. Bora acompanhar os outros brasileiros também. Lembrando que também os jogos dos brasileiros na Libertadores você acompanha aqui no canal. Fechou? Tamo junto. Um forte abraço. Canal. Rodrigo M18 aqui. O melhor time. Eu sou. Tchau.